e fala pessoal seja muito bem vindos ao canal é de martelinho de ouro e hoje eu vou dar uma dica para vocês uma cola aí uma cola quente eu sei que vocês estão iniciando tem muita dúvida chega nos comentários aqui para mim é qual cola que utilizo dúvida de nome de marca onde comprar preço então quero indicar uma para você que tá iniciando aí e que tá com pouca grana tá tá com a grana curta mas vai precisar comprar cola não tem jeito né a puxar uma coluna em um lugar que não tem muito acesso com ferramenta você vai precisar da nossa famosa cola quente tá você que não é inscrito se inscreva no canal tá muito importante principalmente para você que está iniciando os vídeos que eu gravo aqui pessoal a maioria para iniciante para entre intermediário você não vai encontrar em outro canal esse tipo de conteúdo né a maioria só com amassado tal aquele que você já tá tem bastante por aí então que eu levo um conteúdo para você prático de várias coisas que acontece no mundo do martelinho e que às vezes você não tem acesso né e não tem pra quem perguntar então tempo responder para vocês aqui essas dúvidas material ferramenta onde comprar tá bom luminária você vai encontrar tudo aqui tá e embaixo também tem um link do nosso curso online você que está indeciso ainda não começou na profissão não quer gastar muito dinheiro com ferramental agora não quer gastar muito dinheiro com um curso cinco seis sete mil reais pagando o curso presencial você pode estar adquirindo curso online e estudando em casa e você vai ver se martelinha para você se não é pelo menos você vai estar gastando só 197 reais a tá bom o link vai estar aqui embaixo na descrição vamos lá então sem mais delongas cola quente né a maioria dos martelinhos utilizam cola quente seja iniciante intermediário ou pessoal que já profissional a longo tempo aí né eu utilizo até hoje já faz 14 anos que eu trabalho como martelinho de ouro e até hoje eu utilizo já utilizei cola preta cola amarela cola branca todas as coisas que você imaginar porém tem uma cola que eu sempre utilizo e sempre compro que essa cola aqui ó é uma cola amarela também não bastão normal é que você vai utilizar em todas qualquer pistola de cola quente aí a nível profissional você vai utilizar ela tá bom essa cola aqui pessoa é brasileirinha vou mostrar até o rótulo aqui pra você porque eu decidi mostrar essa cola aqui pra você porque é uma cola barata é uma fora é uma cola bem acessível é uma cola boa né não é uma cola ruim ela tem uma aderência muito boa essa cola aqui tem até o preço aqui apesar que faz um tempinho que eu comprei ela ela custa em torno isso aqui vem um quilo tá eu acredito que são 50 bastões aqui dentro vai ver um quilo de cola bastante cola pra você que está iniciando essa cola vai durar muito pra você e ela custa em torno de 40 reais o quilo tá 40 reais o quilo tem cola de 80 reais que é o dobro dela e essa aqui o custo benefício dela é muito boa tá pessoal então ela custa 40 reais até o preço da etiqueta que eu comprei na época já faz um tempinho né pode ser que ela alterou um pouquinho o preço mas não muita coisa então eu indico pra você que está começando agora essa cola aqui ó a brasileirinha um quilo de cola por 40 reais e você vai estar utilizando ela muito depois coloca no comentário aí quanto que está lá no site aonde você pesquisar no mercado livre se realmente ainda está esse preço ou se alterou eu não fiz essa pesquisa tá bom e se você tiver mais alguma dúvida aí sobre cola quente pergunta faz pergunta se você quer do curso também tem dúvidas pode fazer pergunta pra gente lá que eu vou te responder qualquer dúvida aí sobre cola quente eu fiz um outro vídeo aí depois você assiste sobre pistola de cola quente também qual é melhor você que está iniciando agora qual que você compra tá bom então fique ligado nos vídeos que eu tô mandando pra vocês lá toda semana essas super dicas aí pessoal espero que você tenha entendido eu espero ter te ajudado até a próxima bom treinamento e fique com Deus e aí